Que bom que você está iniciando o seu dia lendo e meditando na Palavra de Deus. Capítulo de hoje é o 19. Na descrição dos sorteios das terras para Judá e Benjamim, tivemos um relato tanto das divisas que circundavam essas tribos, quanto das cidades contidas nelas. Nos sorteios para Efraim e Manassés, lemos acerca das divisas, mas não das cidades. Neste capítulo, Simeão e Dan são descritos somente pelas suas cidades, mas não pelas suas divisas, porque ficavam em grande parte dentro dos limites de Judá, especialmente no caso de Simeão. As outras tribos vêm tanto com suas divisas descritas, quanto com suas cidades nomeadas. Especialmente as fronteiras. Então, o que nós temos aqui? Temos a herança de Simeão, de Zebulon, a herança de Issacar, a herança de Azer, a herança de Naftali, a herança de Dan, e finalmente lemos a respeito da herança designada a Josué e a sua família. Agora, quem foram essas pessoas, chefes, ou quem originou essas tribos? Simeão teve pouca influência na história de Israel. Pouco é dito sobre Zebulon, mas sabemos que este povo era generoso e amante da paz. Issacar ficou num território exposto tanto às influências do Egito como do Oriente. A história posterior, de Azer, sugere que sua riqueza e sua proximidade aos fenícios o levaram a uma vergonhosa degeneração. Naftali não expulsou os povos de sua terra e acabou convivendo com os cananeus. Isto insinua que eles deram pouco valor ao plano de Deus. Infelizmente, Dan não é associado a conquistas espirituais. Na verdade, eles foram idólatras, o que mostra que fizeram pouco caso às orientações de Deus. Sabe, eu fiquei pensando no seguinte, de nada adianta tomar posse de bens materiais se o nosso coração está distante do doador da vida, que é Deus. Por isso, no dia de hoje, caminhe ao lado do Pai Celestial. Bênçãos para você. Bênçãos para você.